Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Economista. Assista na economia sem enrolação. Ganhar dividendos é legal, mas ganhar dividendos em dólares é muito mais gostoso. E é isso que nós vamos falar hoje, portanto, é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui no canal. Eu só vou te pedir duas coisas. A primeira delas, pega papel, caneta, joga tudo fora, tá? Eu preciso que você preste atenção no vídeo. O material que eu vou mostrar, a lista de empresas, ETF, tal, eu mando tudo por e-mail de forma gratuita, tá? Eu só peço que você preste atenção no vídeo, o link para cadastrar o seu e-mail aqui no primeiro comentário. Então a primeira coisa é cadastre seu e-mail e preste atenção no vídeo. E a segunda é me deixe nos comentários aqui. Você já investe em algo que te pague dividendos em dólares? Alguma empresa, um fundo imobiliário americano, REITs, ETF? Você já investe em alguma coisa que te pague dividendos em dólares? Me deixe aqui nos comentários ou o nome desse ativo ou o que você não investe ainda. E domingo que vem eu vou sortear lá no meu Instagram esse livro Essencialismo, capa dura, mais um caderno do canal, mais as nossas bolachinhas de shopping. Então cadastre seu e-mail e deixe no comentário. Sem enrolação. Então vocês sabem que eu tenho essa estratégia, 90% da minha carteira com um pouco mais de segurança, 10% de risco e estamos falando no vídeo de hoje dessa parte de segurança. Então uma carteira focada em longo prazo. Eu vou falar um pouco dessa questão dos dividendos dos Estados Unidos, dar o nome de algumas empresas, ETFs, e depois eu farei novos vídeos com os casos pontuais. Mas vocês precisam entender por que investir em dólares. Qual a importância disso? Bom, eu já não sou tão novinho, eu lembro ali do início do plano real, real valendo 1, a paridade real dólar, depois a gente bateu 3,89, depois caiu isso aqui, ainda tem que incluir muita coisa, tá? Aí depois subiu de novo e o real foi uma das moedas que mais perdeu valor nos últimos anos, com toda a crise que a gente vem passando por aqui, todos os problemas que os brasileiros conhecem. Então mesmo, mesmo, eu até acredito que possa acontecer que o dólar caia um pouco, vocês viram, daqui a pouco vem uma nova crise, sobe e tal. Então não dá pra não ter nada em dólar. Não dá, a gente já teve essa discussão, não precisa mais discutir. Agora a gente só precisa entender como é que investe, como é que faz. E principalmente, a melhor coisa é a gente começar com um pouco de segurança. Então vamos investir em algo que tem história, boas empresas pagam dividendos e aí isso vai fazer parte dos 90% da sua carteira. Depois a gente vai se aventurar. Vocês entenderam? Foco primeiro aqui. Boas empresas montar uma fortaleza, um castelo. Aí depois a gente vai brincar. Ativozinho aqui, um cannabis, uma criptomoeda, aí a gente vai fazer. Mas agora esse vídeo é pensando no seu futuro, em que você receba dividendo todo mês. Então a vantagem lá nos Estados Unidos é que o número de empresas é muito maior e a gente tem acesso a todo mundo, fora as classes de ativos que eles têm. Então os fundos imobiliários americanos, que são os REITs, eles têm antenas, outdoor, locais de depósito, fazendas. Lá nós temos empresas com proporções que não tem aqui no Brasil, empresas globais, a questão da segurança e moeda forte, o RED em relação a investimentos no Brasil. Então se você começa a investir agora nos Estados Unidos ganhando dividendos em dólares, né? E ano que vem dá uma confusão nas eleições, o dólar dispara? Porra, você já investiu. Ah, isso o dólar cair. Tá tudo bem. Você vai ficar recebendo ali os dividendos. Quando o dólar subir de novo, você teve aqueles dividendos em dólares. Então a gente não precisa pensar muito para perceber que é um bom negócio. Agora, como é que você dá o primeiro passo? Abrir conta em uma corretora estrangeira. Tem que ter a conta lá fora. Tem algumas corretoras em especial que dão suporte aqui no Brasil. Eu estou tentando parceria com alguma, não é fácil. Ou você pode investir em BDRs, tá? BDR é um tema bacana, mas eu vou fazer um vídeo separado. Tem aqui uma matéria legal com alguns BDRs que também pagam dividendos. Mas o foco desse vídeo aqui é que a gente dê um passo além, que a gente vai investir lá fora. Então, eu prometo um vídeo de BDRs, sem problema. Esse material vai para você com essa listinha aqui desses BDRs que pagam. Mas eu falarei sobre como investir lá fora e receber dividendos todo mês. Todo mês. Se você quiser, você pode entrar também lá no meu Telegram. Só de investimentos no exterior, o link está na descrição. Então, a primeira porta de entrada, e a mais fácil para muita gente, são as ações americanas, conhecidas como stocks. Nós temos várias empresas. Não são empresas desconhecidas. Eu prefiro que a gente comece com esse lado conservador. Então, a gente repara que só marcas que dominam o comércio mundial, dominam o consumo mundial. Kraft, Coca-Cola, Pepsi, Procter & Gamble, Mars, Unilever, Johnson & Johnson. Quando a gente olha aqui as marcas de maior valor em 2020, existem marcas aqui como Amazon, Google, Apple, Microsoft, AT&T, Visa. Todas essas empresas que estão na lista das marcas mais valiosas, nós temos acesso. E boa parte dessas empresas pagam dividendos. E pasmem, muitas empresas aqui pagam dividendos há 25 anos consecutivos ou mais. Eu vou te mostrar como identificar essas empresas. Afinal de contas, se eu estou pensando em uma carteira de longo prazo, será que não vale a pena? Mas não é nenhuma recomendação. Eu investi parte do meu capital em empresas que, porra, há 25 anos pagam dividendos. Eu sei que tem um bando de pé frio que está me assistindo aí que agora você vai comprar, a empresa pagou 50 anos de dividendos, aí você entra na empresa e ela para de pagar. Mas você não pode pensar assim, e eu vou te dar também uma solução para isso. O importante é que você entenda o seguinte, eu quero dividendos em dólares, é muito fácil receber, e são empresas tradicionais pagando aí há 20, 30, 40, 50 anos. Tem um site, Interbrand, que você pode olhar, inclusive aqui, as marcas mais conhecidas, mais valiosas, atualizado. Eu vou deixar no material o link para esse site, Coca-Cola, McDonald's, Disney, IBM. É esse o nível de empresa que eu quero que vocês investam. Cara, o maior prazer que eu vou ter na vida é quando vocês começarem a me marcar lá no Instagram que vocês estão investindo nessas empresas aqui, Netflix, Ford, Visa. Então, nós vamos partir para isso. A ideia desse vídeo é que você consiga identificar algumas empresas, e também uma outra solução que eu vou te dar para que você não faça cagada e passe a receber todo mês dividendo. Todo mês dividendo. Anota o que eu vou te falar. Hashtag, pode até colocar aqui nos comentários. Se organizar direitinho, todo mundo ganha dividendo, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo para a gente já começar a ir para a parte prática, né? Vocês conhecem a Pepsi, só que a Pepsi não é só Pepsi, ela é Pepsi, tem a Elma Chips, aquelas batatinhas Lay's lá, que é metade do saco ar, metade batata, mas que é muito boa. A gente consome. Tem a Coca-Cola, para quem não sabe, eu trabalhei três anos na Coca-Cola. São diversos produtos. Tem suco, tem água, tem uma série energético, tá? Quando a gente pensa também em outras marcas, Starbucks, Nike, empresas super tradicionais, ano a ano crescendo. Na área de consumo, Johnson & Johnson. Olha os produtos aqui. fora a questão de fraude, uma série de coisas. São empresas, gente, que elas têm a seguinte questão, elas desenvolvem produtos e compram outras empresas que estão crescendo. Então, ao longo dos últimos anos, você vai ver, mesmo que ela não tenha um salto, dobre o faturamento, por exemplo, ela não tem esse salto, ela vai sempre crescendo. O mundo, às vezes, cai um pouquinho, a economia, ela volta depois a crescer. Eu prometo vídeos específicos das empresas. Hoje a gente está falando, em geral, Kimberly Clark, que vocês conhecem várias marcas que estão aqui também, por último, dessa área de consumo, Procter & Gamble, uma empresa super conhecida também, uma linha enorme, desde batata até sabão em pó, fralda, Pampers, tem tudo. Então, assim, Unilever, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Pepsi, Coca-Cola, vocês concordam que são empresas, talvez, para que a gente tenha numa carteira e comece a receber dividendos todo mês? Eu já montei um calendário aqui para vocês, tá? Então, o caminho aqui desse vídeo é que a gente comece se protegendo. Ah, de quem que a gente vai se proteger? Da eleição do governo? Não, porra, da gente. A gente tem que se proteger tendo uma carteira focada no longo prazo que eu não vou ficar comprando e vendendo toda hora. Mas não são só essas empresas. Lá fora tem outras interessantes. A BlackRock, por exemplo, que paga dividendos. Ah, Chaz, eu não conheço a BlackRock. Calma. Olha só, BlackRock eleva lucro em 49% para 1,2 bilhões e supera 9 trilhões de dólares. É uma gestora, tem ETFs, tem uma série de coisas. Então, será que não vale a pena para mim não é uma recomendação? Tem uma Coca-Cola na carteira, tem uma BlackRock, a questão da telefonia 5G. Lá tem empresa assim? Claro que tem. Olha aqui, AT&T, Verizon, empresas conhecidas também. AT&T há anos crescendo ou mantendo lucro, faturamento. Depois eu vou fazer vídeos específicos. Tem várias marcas. Essas empresas enormes, americanas, elas vão comprando outras, gráficos, conforme eu já disse. Você pega uma Disney da vida, a Disney não é só mais o Mickey ali querendo tirar uma foto com você para ganhar um dólar. São várias empresas, estúdio, Marvel, Lucasfilm, Pixar. É uma série de fatores. fora que a Disney está com milhões e milhões de novos assinantes naquela área dela do canal Disney. Sempre falei isso muito lá no meu curso, mas eu vou gravar um vídeo depois específico aqui também falando da Disney. Eu acho que é uma das posições minhas que está com o maior lucro lá fora, tá? Então a gente já percebeu que tem várias empresas e isso te gera um problema. Que você está falando taxa, legal, gostei disso aí, mas o que eu compro? Porra, calma. Eu montei aqui uma lista com 21 empresas que historicamente pagam dividendos, não é nenhuma recomendação e utilizei para isso um site que na parte gratuita já é muito bacana. Então eu vou deixar esse material, está aqui, esse site, você consegue montar um calendário, você consegue olhar tudo. Esse slide aqui está no e-mail que eu vou mandar para vocês, mas olha que bacana aqui. Eu selecionei algumas empresas dessas que historicamente pagam, então vocês percebam aqui que a estimativa é sempre crescente de dividendos e eu botei aqui, por exemplo, nessa primeira linha, AT&T, Coca-Cola, 3M, Pepsi, JP Morgan, McDonald's, Intel, BlackRock e Walmart. Todas as empresas que na média assim a galera conhece, são empresas que o pessoal conhece, 3M vocês sabem que é uma das empresas mais inovadoras do mundo. Faz essas porra de post-it, faz fita, 3M é bizarro. A 3M, tá? Então, essas empresas aqui pagam dividendos. Se a gente organizar um calendário, e eu já fiz esse trabalho para vocês com 21 empresas, você consegue receber dividendos todo mês com uma vantagem, tá? Na Avenue, por exemplo, você consegue investir nas ações com uma fração. Então, poxa, a ação da empresa que eu quero está a 100 dólares. Não tem problema, você consegue comprar 10 dólares. Então, de repente, ali com 100, 200, 300 dólares, você já monta a tua carteirinha para receber dividendos todo mês. E é muito bacana. Imagina todo mês você abrir lá teu celular, não interessa o valor, porra. Receber dividendos em dólares todo mês. Aí você vai pegar e vai reinvestir, vai pegar e vai reinvestir, vai pegar e vai reinvestir. Porque essas empresas pagam há 25, 30, 40 anos. Então, tá aqui, ó, essa é a primeira listinha, depois eu vou gravar vídeo sobre cada empresa, não é para você sair investindo nem nada, pelo amor de Deus, não é uma recomendação, mas eu queria dar nesse vídeo uma ideia de que é possível receber dividendos todo mês em dólares. É o que eu falei, brincando, se organizar direitinho, todo mundo ganha dividendo. Olha só, aquelas empresas que eu já falei, tem algumas, mas tem outras. Exxon, Philip Morris, a IBM, a Pfizer, todo homem é grato a Pfizer, a Kimberly Clark, a Coca-Cola, a Pepsi, a Cisco, a Lockheed Martin, avião, foguete, tudo isso, Johnson & Johnson, JP Morgan, McDonald's, empresas de todas as categorias, a Starbucks, a Nike, e aqui, ó, o sininho é quando você precisa ter a ação comprada, e o cifrão é quando você recebe dividendos. Com esse calendário aqui, se você organizar ali, você consegue montar uma carteirinha para todo mês pingar alguma coisa. É muito? Não é nenhum absurdo. A gente está vendo aqui, ó, é de 0,83 nos últimos 12 meses para 6,96 a melhor. Não é uma coisa absurda, mas é para você receber todo mês, e é história de se proteger. Com isso aqui, você não vai ficar comprando, vendendo, ah, mas a ação caiu 1% esse mês, subiu 2%. Não é isso. A ideia é que você tem um núcleo duro na sua carteira recebendo dividendos todo mês. A bolsa sobe, sobe, isso cai, cai, mas todo mês você vai ali engordando o seu bolo, pensando em dividendos em dólares, tá? Isso é as ações. Aí você pode me falar o seguinte, que eu já estou pensando lá na frente, né? Tá, Charles, eu não quero comprar ações, e eu não quero fazer essa curadoria, ficar pesquisando. eu não tenho tempo, eu sou médico, eu sou juiz, porra, eu estou trabalhando muito, eu queria comprar um pacote. Tem pacote para vender? Claro, tem pacote para vender. Os ETFs, né? Empresas, como a própria BlackRock, que eu coloquei a ação na lista de pagadores de dividendos, essas empresas empacotam algumas ações, ou fundos imobiliários americanos, cobrando uma taxinha, e colocam à disposição. Então, você pode investir e eles fazem a gestão dessas empresas. Eu gosto, tá? Então, como exemplo aqui, desses ETFs, tá? Nós temos ETFs de fundos imobiliários, como o VNQ, que eu já falei aqui no canal algumas vezes, a taxa de 0,12, pagou 3,34 de dividendos nos últimos 12 meses. Você pode, inclusive, consultar esse aqui lá no Status Invest. E reparem aqui o seguinte, ó, ele tem uma lista de diversos fundos imobiliários. Então, isso aqui é um fundo de fundo lá nos Estados Unidos. É um ETF de fundos imobiliários. Você vai investir nele e ele vai fazer a gestão. Você vai investir, vai lá pra praia. Esse ETF, especificamente, VNQ, é de fundos imobiliários dentro dos Estados Unidos. Se você quiser um ETF de fundos imobiliários fora dos Estados Unidos, nós temos o VNQI, 0,12 de taxa, e pagou, nos últimos 12 meses um pouco menos de dividendos, 0,87. Mas ele é bacana porque ele investe em fundos imobiliários fora dos Estados Unidos. Japão, Hong Kong, Austrália, Alemanha, Reino Unido, Singapura. Então, investindo nesse ETF aqui, porra, você é como se eu fosse sócio de vários imóveis pelo mundo. Então, temos o VNQ e o VNQI, tá? São ETFs de fundos imobiliários. Voltando para o tema que a gente estava, que são as ações, nós temos isso aqui, ó, que é assustador, é bizarro, cara. N-O-B-L é um ETF das Dividend Aristocrats. São empresas americanas que pagaram dividendos pelo menos nos últimos 25 anos, tá? A taxa de 0,35, ele pagou 1,96 nos últimos 12 meses, lembrando que os últimos 12 meses foram meses de crise. Mas olha que loucura, gente, presta atenção. Existe um ETF que faz o gerenciamento para a gente e cuida de uma lista de ações que pagaram dividendos, tem outros critérios, tá? Mas eu estou resumindo para vocês. Nos últimos 25 anos, que tipo de empresas? Porra, empresas como a Exxon, Caterpillar, 3M, é esse tipo de empresas. São várias empresas que pagaram dividendos nesse período. E você repara aqui o seguinte, ó, eu vou deixar até uma lista aqui, um link, ó, vou deixar esse link para vocês, no material, para que vocês depois tenham acesso a toda essa lista dessas empresas. Então, você tem um ETF. Ah, Chá, tem algum ETF que paga um pouquinho mais? Tem um ETF que paga um pouquinho mais. É esse aqui, ó, SCHD, ele tem uma taxa de 0,06 e pagou mais nos últimos 12 meses, 2,78, não é uma garantia que ele vai continuar pagando, e são empresas com, no mínimo, 10 anos de pagamentos consecutivos de dividendos. Então, as empresas que estão nesse pacote, nesse ETF, vêm pagando dividendos nos últimos 10 anos, e são de vários nichos, olha só, finanças, indústria, consumo, tecnologia, energia. Então, você vai investir nesse ETF e ele investe numa série de empresas. Você não vai ficar fazendo o gerenciamento. Quais empresas estão nesse ETF? Olha só a lista das principais. Home Depot, mas a Home Depot tem muito brasileiro que não conhece, mas tem aqui, ó, Pfizer, 3M, Coca-Cola, Pepsi, Cisco, Verizon. Então, eu não quero fazer o investimento, já não quero, não quero ficar catando ação, pagando e tal, você tem esse ETF. Ele vai investir Coca-Cola, Pepsi, tudo mais. Esse foi meu primeiro vídeo nessa área. O material vai pra vocês com essa lista das 21 empresas, o calendário bonitinho. Porra, eu adorei fazer esse vídeo, deu o trabalho, mas eu adorei fazer porque, assim, você precisa dar esse passo. Não é nenhuma recomendação, pelo amor de Deus. Mas estuda um pouquinho, pega esse material, eu vou tentar fazer um vídeo por mês, agora falando dos números dessas empresas, especificamente, mas vocês entenderam, né? Depois de ver esse vídeo, eu te causei até um problema, porque você não pode falar que não sabe mais fazer. Você tem os ETFs de fundo imobiliário, você tem os ETFs de ações que pagam nos últimos 25, eu te fiz uma lista com um calendário. Porra, cara, tá aí o caminho, não tem mistério, tá? Então, faça isso, baixe esse material, me diga aqui nos comentários se você já investe em alguma coisa que te pague, ou se você não investe, domingo que vem eu sorteio lá no meu Instagram esse livro aqui é fenomenal, vai me custar pelo menos um dólar em dividendo para enviar, tá? Mais um caderno, mais bolacha de chope, é isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho